E salve galera, aqui é o Fagner de Ojo do TopGames trazendo mais um vídeo de COD Mobile pra vocês galera Hoje mano, quero falar pra vocês sobre a nova atualização que chegou, mudou muita coisa E chegou umas skins que tá todo mundo doido pra pegar mano Que são as skins Gold e as skins Damasco Na verdade o nome lá tá platina, mas a galera já carinhosamente tá chamando ela de Damasco E velho, muita gente tá perdida, assim como eu fiquei no início Mas eu vou explicar pra vocês mano, é bem simples de conseguir as skins de Gold e Damasco Então fiquem tranquilos que eu vou passar tudo pra vocês aí, pra vocês se saírem da melhor forma possível E também pra vocês estarem upando a arma de vocês, como vocês sabem Deixa eu mostrar aqui em armamentos As armas agora resetaram os níveis né mano, então você vai ter que upá-la de novo Não é mais até aquela quantidade de níveis que nem você já tinha upado Agora, por exemplo, Assalto vai até nível 50 A Kilobolt, que é a Kar98, vai até nível 35 E assim mano, as armas aumentaram os seus níveis O bom que agora todas as skins, no momento que você upa a sua arma pro nível máximo Você vai poder utilizar todas as skins e elas já vão estar já no nível máximo Então, eu achei que ficou melhor dessa forma E tá muito fácil de upar mano Tipo, mano, menos de uma tarde consegue upar uma arma toda Então, mano, bem simples A K47 mano, eu tô upando ela, tipo, só em Battle Royale mesmo Já tô nível 49, eu não tô jogando com ela nas outras partidas Por quê? Porque eu tô upando, pegando gold nas armas que eu quero Já peguei aqui um como eu mostro pra vocês No meu 358, meu oitão aqui mano Olha só a revolvera, como tá pesada e como tá linda Peguei também na Kilobolt Na Kar98 Também peguei nela aqui Vou mostrar pra vocês, obviamente Porque como ela é a única arma do tipo Ela já veio com a platina, mano Que é a skin de damasco Que o pessoal fala E mano, as duas skins estão lindas demais E eu já já vou falar pra vocês como conseguir Peguei também aqui na, deixa eu mostrar Na Razorback Razorback ficou muito, mano Mas muito linda Olha isso aqui, cara Uma das skins que eu achei mais linda foi a Razorback A K9 tá muito linda também Mas por enquanto, mano Eu peguei só nessas três Que é as que eu mais queria Que era o revólver A Kilobolt E a Razorback Agora eu vou explicar pra vocês Como vocês vão fazer pra tá upando O nível da arma de vocês Cara, é muito fácil Na moral, fácil demais Vocês vão aqui no Armamento Vão clicar em inventário Aqui vocês vão ter Esses dois cartões, mano Com certeza vocês vão ter bastante Se vocês nunca usaram Tá aqui, ó Cartão de XP dobrado De arma por 24 horas Mano, você vai ganhar o dobro de XP Pra evoluir a arma de vocês E tem esse outro aqui Que é de dez partidas Eu tenho só vinte e cinco Eu já tive usando alguns E também é a mesma coisa Vai ser XP dobrado Nas dez partidas primeiras Que você jogar Terminou as dez partidas Você usa outro E assim Fácil, fácil, mano Na moral Fácil A cada partida, mano Vocês vão estar ganhando Em média Três níveis Tá Ah, e outra coisa Usando Os cartões de XP, mano Ah, onde que é o melhor lugar Pra upar, já, tô Mano, você vai aqui Em multijogador Vai colocar aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Vai colocar em principal Vai colocar Zona de conflito Tá Mano, hardpoint É o melhor ponto Pra você tá O pano E vai colocar no mapa Shipman de 1944 Mano, nesse modo aqui Você consegue o papel Pelo menos três níveis Por arma E também é o modo Que eu mais recomendo Vocês A estarem usando aí Pra vocês estarem Fazendo as missões Pra pegar a camuflagem Gold e platina De vocês Agora vamos pra Falar sobre a camuflagem Gold e platina Vamos aqui em armamento Tá Chega a ignorar aqui O bagulho Eita porra Sai, sai, sai Cancela, caralho Cancela, cancela Cancela, caralho Cancela Sai fora aqui O bagulho, mano Vamos lá Vamos de novo aqui Vocês vão aqui Por exemplo AK-47 Vamos botar na AK-47 Aqui você vai botar em armeiro Aqui em camuflagem Em AK-47 já tem aquele bagulho lá Vou botar outra Vou botar aqui Essa SM aqui mesmo Já era Vou botar aqui Não Uma arma que já tem equipada Deixa eu ver aqui Que não seja de diferente Armezim Vamos nessa aqui Vamos nessa bagaça Colocar aqui Vai em armeiro Vamos em camuflagem Aqui vocês vão ver Aqui Tem as raras As comuns Que é as que vocês já Adquiriram E as camuflagem Que chegou De que é as de missão Vocês vão ver Que eu já tenho uma liberada Se eu clicar nessa Que tá com cadeado Vai aparecer Que eu não tenho ela Clique em pra desbloquear Vai aparecer Mate 20 inimigos Para desbloquear Mate 20 inimigos Você vai liberar E cada sessão É um estilo de missão Que você vai ter que fazer A camuflagem de areia É só eliminar Eliminar 400 inimigos A de dragão Você vai ter que Matar inimigos Com tiro livre Que é o que mano Sem estar abrindo mira Você matando ali Só Simplesmente Não vai abrir a mira E vai matar o cara ali E já era Essas aqui Vão desbloquear No nível 18 Por isso que você precisa Ter nível nas armas E depois Quando vocês completar Todas as skins Tá de areia Todas as skins de dragão Todas as skins de espinho As skins de tigre As de selva E as de réptil Você vai liberar A camuflagem Completão Que daí é onde Você vai estar ganhando Aqui A sua skin gold Tá Deixa eu botar aqui Pra vocês verem aqui Por exemplo A quilobolt Não Vamos ser mais fácil Vamos colocar aqui A da Razorback Terminou ali assim Tá Eu vou mostrar aqui Pra vocês Que a camuflagem Já tem todas Completas Todas completas Você vai liberar E vai ganhar A skin gold Você não vai ganhar Logo de cara Você vai precisar Jogar uma partida Pode ser até mata-mata Qualquer partida E finalizar ela Depois que você finalizar Você vai estar ganhando Ali Vai aparecer na tela Que você adquiriu A camuflagem de gold Depois mano Pra você conseguir A de platina Que é essa daqui A damascos Você vai precisar Pegar Aí que vem Um bagulho chato Você vai precisar Pegar Todas as skins De gold Twist da classe Da ML Por exemplo Tá Da SMT Aqui a Razorback SMT Você vai precisar Pegar gold Na Razorback Na Rus Na Ticol Na PDW Na MSMC Na HG40 Na Paro Na GKS Na Kordit E na QQ9 São 10 SMT Que você vai precisar Pegar gold Pegando gold Nessas 10 armas SMT Você vai liberar A skin damasco Platina De todas as 10 Então É demoradinho Porque Algumas armas Eu sei que vocês Não vão ter muita Paciência Pra jogar Por exemplo Cara Muita gente não gosta De MSMC Outros de Ticol Então Quando chegar A parte dos HS Vai ser tenso Porque tem umas missão Ali que é só HS Então Vai ser tenso Deixa eu ver aqui Aqui vai só desbloquear Nível Lá vai pedrado Então vocês não vão conseguir Ver o bagulho Vocês vão conseguir Ver no assalto Pera aí No assalto Vocês vão conseguir Ver o bagulho Vamos ver aqui Camuflagem Projeto Vou pegar normal Vou botar camuflagem Pra vocês verem Aqui Por exemplo Aqui Matar 10 inimigos Sem nenhum acessório Aqui já é o bagulho Mais hardcore Já na selva É o bagulho do HS Entendeu Por exemplo Pra finalizar tudo Você vai precisar matar 100 pessoas com HS Mano De assalto É fácil É muito easy Entendeu Muito easy Mas esse MG Que é um pouco mais Complicado Já complica um pouquinho mais Mas velho Vale a pena Vale a pena Você tá fazendo isso aí Lembrando que Quando você adquirir Todas as skins normal Lá Pra liberar completão Você precisa jogar Uma partida aleatória Lá Pra você liberar E pra pegar a damasco Você precisa jogar Toda Você precisa pegar Todas As skins gold Da classe da arma Que você tá jogando E depois você vai liberar Todas as damasco Automaticamente De todas As armas Daquela classe Então o O Iz Um amigo meu Já pegou Todas as damasco Da classe SMT Já pegou todas Eu peguei Só da 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 Kilobolt Porque como Ela é a única Da Da classe Atirador Automaticamente Já liberei as duas Só por isso mesmo Se não Eu não teria Não teria Liberado Então galera Espero que tenha Sido fácil De vocês entenderem De como tá conseguindo Adquirir As skins gold E platina Tem um galo Gritando pra caralho Vai cantar Pra puta Que lá vai merda Pra vocês Ocupar O nível Da arma Acho que Ficou fácil Pra vocês entenderem Também Vai aqui Em inventário Usa cartão XP dobrado De arma Ou então Esse cartão XP dobrado De arma Por 24 horas Ali E vai aqui No modo Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vai no modo Hardpoint Tá Zona de conflito Pra quem Não sabe Que é hardpoint E no mapa Shipmate Mano GG As eliminações De tiro longo Pra você Fazer eliminação Longa Eu já aconselho Mais vocês Colocarem aqui No mapa Crossfire Crossfire ali É bem fácil De fazer eliminação De tiro longo Então mano Basicamente Isso aí É bem fácil De fazer Só dedicar Um pouquinho De tempo E mano Se esforçar Que você consegue Pegar aí As gold Das armas Que vocês quiserem Ou então Também A damasco Da classe Que você Bem quiser Beleza Então galera Esse foi O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece De estar enchendo de like Estou ajudando Na divulgação do canal Para que você É importante demais Estou voltando Para os vídeos No canal Vou postar Todo dia Diariamente E standoff 2 E code mobile Então Espero que vocês Curtam Tamo junto Nos vemos amanhã E É nóis Cambado